Pode gravar o senhor aqui? Pode. Ih, rapaz, eu tenho muita gente do norte do Brasil aqui. Pode gravar, sem favor. Senta aqui, ó, fazendo um favor. Só pra ele falar... Eu tenho três no Facebook. Não, vamos fazer só um... Pra o pessoal conhecer um pouco essa história legal. Não, sem problema, cara. Ah, ele é de Rincão. Grande Rincão? Rincão. Que família? Maceio. Maceio? Isso! Pelo amor de Deus! Conhece! Aqui não vai conhecer, né? É da terra, né? Tem que conhecer, né, senhor? Ovô! Ovô! Ele... Ficou andando de bicicleta durante vinte e cinco anos. Ele andava de bicicleta nas cidades. Era isso, Lemão? Isso! As cidades pelo Brasil. Vinte e seis estados brasileiros, Distrito Federal, e do Iapoque ao Chuí, três vezes. Tô de bike, viu? Tô pedalando. Eu nasci em Rincão em 1964, na rua João Marino. O senhor conhece, na época do senhor. João Marino, lá embaixo. E... Isso mesmo, ali mesmo. Tá vendo? O senhor lembra, hein? Tá bem... Legal! E ali que aí começou... A minha infância, né? Uma... Eu conhecia toda a família do Maceio. Dizem Maria, gente. Minha mãe... O senhor tá afim, né? A minha mãe era afinada Landa Maceio. Então, aí... E aí que eu conhecia quem também, que tinha boa amizade, eu marco o Maceio. É, meu afô palmeirense, né? Tava na praça ali, é isso? É... Tá vendo? Tava na praça. Então... Então a gente sai da cidade da gente... É... Mas retorna, né? Pra você ver como é que é... Ô, Leymão, e aí... Você trabalhou... Vamos dizer... Desde que ano que você começou a andar de bicicleta? Cara, na realidade eu perdi minha mãe com... Acho que 14, 15 anos perdi minha mãe, né? Aqui em Rincão, né? Aqui em Rincão. É... E aí eu comecei a minha vida... Eu saí... Saí pelo Brasil... Na época do circo... Que chegou em Rincão. Ah, chegou um circo... Tinha um circo em Rincão, naquela época... Era latino-americano, né? Na época que o... É... Não vou citar nomes, porque fica chato, né? Uma pessoa daquele Rincão... Acompanha o rapaz no circo... E eu... Fui junto também, né? E dali comecei a minha vida... Né? Pelo circo... Do circo eu saí pra um parque de diversões... Aí eu parei lá em Campo Grande, no Mato Grosso. Com quantos anos? Ah, já fazia mais uns... Vinte e poucos anos mais grande. E ali eu fiquei... Trabalhando na região... E conheci uma pessoa... Tive três filhas, né? E aí comecei... Eu vi que a... A vida de pedreiro não era uma vida que... Eu conseguia... Assim... Se manter a família. E eu já tava meio cheio de problema familiar... E saí do nada até ir na bicicleta e saí pedalando. Que ano que você começou a sair pedalando? Em 2004, por aí. 2004? É. É... A primeira bicicleta minha... Eu fui pra Brasília. Meu sonho era conhecer o presidente. Que legal. Então como é uma pessoa insistente assim, né? Eu... Falei... Eu vou e vou conseguir. Fui lá pra Brasília. Fui pra Brasília. Legal. Cheguei lá... A coincidência, né? Consegui chegar até o presidente da república na época, né? Lá em Brasília. Brasília. Me recebeu, sabe? Inclusive o atual presidente de hoje, né? É. Me recebeu de braços abertos lá. Independente de política, né? Mas como pessoa pra mim... Ele é humilde. Né? Me recebeu de braços abertos lá. E depois minha vida começou... Sabe? Pegar mídia. Mídia. E aí... Foi onde aconteceu eu encontrar o Sr. Carlos Luiz Martins, né? Sr. Carlos, né? Que... Era... Na época ele era o presidente, né? Nessa rede de escola de idiomas. Da Wizard. O Wizard, né? É. Pode ou não pode falar. E eles patrocinaram você. Aí ele começou a pegar... Dar credibilidade pra mim. É. O que eu fazia, né? O que eu fazia com a bicicleta? Eu disse que eu tava viajando no Brasil em busca de uma mudança de vida. Porque a minha profissão que eu tinha lá não era suficiente, né? Pô, então você conseguiu o seu primeiro patrocínio. Aí eu comecei a melhorar. Aí comecei a ter credibilidade, né? Chegar nas cidades, fazer palestras. Governadores me recebendo, os deputados. No Brasil eu estive no Senado. Fui recebido os senadores lá. Participei de alguns correntes de televisão. Que nem eu falei pra você. O Netinho. O Gugu Liberato na época. O Ratinho. Eu estive no Ratinho também. Caramba! Você foi muito famoso então, cara. Que legal! A Ana Rica Pamela foi uma delas que me recebeu bem. Que recebeu no Hopi Hari pra 8 mil pessoas, né? Onde eu andei com a minha bike lá na passarela. Olha que legal que foi. Foi show de bola também. É uma pessoa humilde também. Me... Assim, vamos usar meu trabalho. Quando eu tive com o Neymar também em Santos, né? Na época eu chegava em Santos. Aqui em Santos? Isso, tem fotos, tem vídeos que comprovam. Que eu tive com ele também. Ele falou pra mim, olha... Esse aí eu não faço o que você faz. Andar de bicicleta pelo Brasil eu não faço. Então, aí você começou esse seu propósito de andar de bicicleta pra uma mudança de vida. Isso, mudança de vida e mudança de credibilidade. De credibilidade. Aí você conseguiu esse patrocínio com a Wizard e você começou a dar palestras. Motivação, isso. Palestras de motivação. Aonde assim, mais ou menos, essas palestras? Em teatros? Ó, escolas. Em várias cidades. Escolas, universidades, faculdades. Universidades, faculdades. Uberaba, Uberlândia, Manaus. Tendei palestras em universidades em Manaus. Motivacional. Oi? Motivacional. Motivacional. Pra galera. Que legal! E eu estive no Batabal, também no Maranhão. Santo Inês, no Maranhão. Você ficou mais ou menos de 2004 andando de bicicleta. Até que ano, mais ou menos? Ó, eu faz uns sete anos que eu aposentei. Uns sete anos atrás. Ah, sete anos atrás. É, hoje eu sou aposentado. Vai ser ali em 2018, 2017? É, por aí. Eu não me lembro. 2017? 2016, mais ou menos. Isso. 2016. 2016. Ah, aí você então andou de 2004 a 2016 de bike. Direto até lá. E você voltava pra sua casa lá no Mato Grosso? Você morava, né? Na realidade, eu ia no Mato Grosso e vinha pra Rincão, né? Aqui no Rincão eu fiz umas palestras também na escola, né? Antigo prefeito municipal, né? Fiz palestras, que faz mercado aí. Que legal! Na América... E nessa época já tinha celular? Você já registrava? Ou como é que foi a sua mídia assim? No começo... Que descobriram você? Foi pela televisão. É, pela televisão. Televisão. Não tinha internet, essas coisas que tem hoje, né, cara? É difícil, é difícil. Então descobriram o senhor na televisão. Na televisão. Que legal! É, inclusive quando eu... Sacana, legal! Segundo informações da TV Record Campo Grande, quando eu consegui a meta de 48 mil quilômetros, fizeram um link, né? O dia inteiro falando. Recordista brasileiro passa pela capital, Mato Grosso do Sul, né? Que também foi pro Pantanal. Conheci tudo na região lá. Bonito, né? Conheci tudo ali. A região dos Lagos, Rio de Janeiro, conheci tudo em bicicleta. Tudo. Você andou quantos mil quilômetros depois no final de tudo? Ao tudo deu a média de 50 mil quilômetros. 50 mil quilômetros de andar de bicicleta. Registrada. Registrada, né? Sim. E acontecia também aquela... Os imprevistos. É fura-pneu. É chuva. É sol. É vendaval. É a região de Gramado, Vila do Sul. Aquela caixinha do Sul que eu fiz lá também. Eu passei ao peito danado. Nesse tempo todo assim... Assim... Quando você foi lá pra Brasília, conseguiu... Logo você já conseguiu o patrocínio com a Wizard? Não. Aconteceu quando eu tava viajando pro Estação Pó, que eu encontrei o seu Carlos, né? Na verdade... Em 2000 e quanto, mais ou menos, o patrocínio com a Wizard? Ah... Foi... Não... Não me recordo, cara. Mas aí você já era aposentado ou não? Não. Ainda não. Então, você ia fazendo renda e mandando pra sua família? Através do ciclismo. Através do ciclismo? Através do ciclismo. E mandava pra sua família. Depois estava nas contas, tudo pra sua família lá no Mato Grosso. Isso. Campo Grande. Campo Grande. Que legal. Hoje eu sou casado, graças a Deus, sou outra família, né? Ah, tá. Entendi. A gente... Tem outra vida. Não, não. Sim, isso é pra mim entender como era seu trabalho, assim, sabe? E na época que eu falo assim, não tinha rede social. Não. Não tinha. Tava começando esse mundo de internet. Quando eu passava com a minha baixa, eu era bem recebido. É. Eu tenho que agradecer até o pessoal da Polícia Civil de Lins, né? Marília, aquela região, o pessoal me recebeu muito bem lá, sabe? Não só lá, mas em vários lugares pelo Brasil, né? Minhas palestras mesmo, eu lembro até hoje, foi em Marília, fiz palestra numa escola lá. Na hora da palestra, uma criança que até chorou de emoção, emocional, sabe? E aí, eu tive que perguntar por que tava chorando aí. Ela disse que ficou triste com a minha história de vida, sabe? Então, isso aí, sabe? É uma motivação pra gente seguir pra frente, passar pro jovem de hoje em dia, que quando você tem o sonho, você tem que correr atrás, né? Ficar esperando, né? Não esperando tudo pelo pai, pela mãe, não. Ele tem que lutar e correr atrás, entendeu? A gente tem que correr atrás do seu sonho, né? Ficar em casa, pelo cara do céu. Porque nada vai cair do céu, se você lutar e batalhar. É assim que eu passo minhas palestras pelo Brasil aí, sabe? Eu só não voltei as palestras por causa da pandemia, e eu tô passando também por uma modificação de dentes também, né? Tô ajeitando agora, pra gente, se Deus quiser, em breve voltar pelo Brasil de novo aí, né? Inclusive, se o pessoal estiver vendo aí, com certeza, eu vou voltar pela região norte, nordeste, do Brasil aí, a palestrada novamente, se Deus quiser. Não importa a idade, né? Porque a idade não tem nada a ver. O que manda é a pessoa, né, Sonese? O que manda é estar forte aqui, com saúde, com carro, né? Determinação, não é verdade? É assim que funciona. Que bom, cara. Não, assim... Pelo que você tá contando aqui, percebo que é uma história de superação, né? Deve ter muitos perrengues na estrada, assaltos, você já foi assaltado? A gente teve algumas situações assim, mas a gente supera, né? A pessoa sabe que você não tem dinheiro, não tem nada ali. Você vai roubar o quê da gente? E você tomava banho como? Desculpa a pergunta, vocês podem responder, mas você tem que parar no posto, não é? É, eu pararia no posto de gasolina, às vezes chegava em capitais e se eu não tinha onde ir, eu ficava batalhão da polícia militar, corpo de bombeiro... Você pedia ajuda? É, porque eu tenho um book da viagem, eu mostrando pro pessoal que eu tava viajando, eu tinha um propósito, né? Eu tinha um caminho que eu ia seguir, né? Eu tinha uma meta. Você chegava na cidade, você não ficava muito tempo, já tocava marcha com outra cidade? É, capitais a gente ficava dois, três dias, assim, porque o pessoal queria fazer mídia, né? Ah... Os jornais, né? Porque os jornais eram muito, né? Os jornais... Era mídia, né? Jornais, televisão, hoje... Você foi conhecido como Lemão Ciclista? Na idade era ciclista da Wizard, na verdade, né? Ciclista da Wizard, você era conhecido assim? Eu fui da Lemão Ciclista porque aqui em Rincão sou conhecido como alemão ciclista aqui na cidade, né? Eu gosto de Rincão, nasci aqui na minha terra querida, né? Você é de Rincão? Sou de Rincão, natural de Rincão. Natural de Rincão, olha que legal, cara. É... Então, assim, Rincão tem várias celebridades, hein, meu? É... Eu fiquei surpreso também quando eu conheci o Sionese, né? Na época eu já conhecia, faz muito tempo, né? Mas... Viu de novo, né? Agora... Graças a Deus, tá certo. É assim mesmo que a gente tem que seguir em frente, né? É... É... Não, sim. A gente percebe que Deus, ele é bom demais, né? Sim. E ele quer ver coisas boas. Quer ver propósito. É... Eu sempre falo nas palestras. É... A gente que tem fé, não é porque a pessoa não vai na igreja, não é porque segue uma igreja. Se você joelhar no pé no poste, em qualquer lugar, e pedir a Deus e orar a Deus, ele vai te ouvir. Você entendeu? Não que eu queira incentivar a pessoa a ir para ele. Jamais. Então a pessoa tem que ir para a igreja, lógico. A casa de Deus é ali. Mas assim, eu quero... Assim, você quer dizer que Deus tá no coração ali, né? Tá no coração. Na fé que você tem dentro de você, né? Eu pedalando sempre pedindo a Deus que livrasse os maus do meu caminho e derasse a estrada para mim. Porque eu peguei muitas estradas nérias de 150, 160 quilômetros sem ter cidade. É... Região Norte do Brasil. Sério? É... Ali para o lado do Iapoque ali. Santarém. É... Ali tem uma parte feroz ali. Assim, e lá em Macapá mesmo, que é 600 e poucos anos que tá chegando no Iapoque, cidades longe. Na época eu passei... E aí, meu irmão? Então, na cidade... Cidade que não tinha... Passava carro nessas cidades e pedia ajuda. É muito difícil passar carro ali. Ali é complicado. Então, na época... Na época ali, é... Era muita estrada de terra. Né? Na época era... Era o quê? Uns 200 quilômetros de asfalto. Seu resto era terra. Hoje, parece que estão pavimentando naquela região lá, né? Então, o que acontece? Esse lugar que não tinha... Então, tem uma cidade que se chama Calçoele, lá no estado do Paraná. Até eu hospedei lá. Lá não tem hotel, né? Eu fiquei numa casinha. Pedi aquele lugar pra dormir lá, sabe? E quando não tinha hotel, alguma coisa nas estradas, eu parava assim... Ali eles achavam que tem muita aldeia indígena naquela região, né? Aí eu ficava em algum lugar lá. Eu pedia apoio, sabe? E eles recebiam bem você lá? Recebiam bem, vixe. Muito bem, cara. Eu... O povo, o ser humano, cada estado tem uma diferença, né? Tem. Tem um lugar que o povo é mais bruto e tem um lugar que o povo é mais acolhedor. E é isso? É, eu acho assim, né? O ser humano, a pessoa chegar, pedir um apoio, uma ajuda assim, eu acho que ela não tem que negar, né? Sim. O prato de arroz e feijão, o que seja, é uma coisa que você, ajudando a pessoa, você vai ter em dobro amanhã, entendeu? Aqui tem gente que nega um prato de comida, cara. Entendeu? Eu já tive... Já aconteceu comigo sem nas estradas. Só que eu não ligava, não. Eu nunca desejei mal pra ninguém nas minhas viagens. Eu sempre falava assim, ó. Deus te dê em dobro o que se deseja a mim. Se desejar bem, vai receber em dobro. Se desejar mal, vai receber em dobro também. E depois de 2017, assim, você voltou a pedalar alguma vez ou não? Não, não. Eu comecei nas palestras, né? Só nas palestras? Mas nunca mais pegou a bicicleta de volta? Não, não. Deu uma parada. Precisa ver que eu tô mais forte, diferente. Tô bem magrinho enquanto eu pedalava, sabe? E pensa em voltar um dia? Tipo fazer uma viagem, assim? Não. Não tem, porque hoje... Já fui, como disse, já vou por 60 anos, já o meu ano que vem, né? Aham. Não que eu não aguente, né? Não que eu não aguente, é lógico. Eu dou umas pedaladas ali. Tenho na aquara, aguente de entrada com o pessoal ali, né? Ah, você pedala. Ainda mais faz um circuito pequeno. É, circuito pequeno. Entendi. É que hoje eu trabalho na área de segurança também, né? Então a gente trabalha à noite, né? Entendi. Então mudou. Sua vida mudou agora. Quer dizer, a área de segurança é assim. Eu tenho algum biquinho que aparece. Não é fichado, não é nada, claro, né? Aparece um biquinho, uma ajudinha assim. A gente pega e vai lá, entendeu? Mas não que eu tô fitio, assim. Mas hoje você tá aposentado. É, tô aposentado. Então, a aposentadoria não é aquela que dá pra gente se manter, né, cara? Então tem que fazer um biquinho pra poder ajudar, né? E é assim. E a bicicleta que você roubou no Brasil, você tem ela até hoje? Não tem mais, cara. Na época eu doei. Eu dei essa bicicleta que aconteceu que pediu pra mim, sabe? Sério? Essa bicicleta você tem noção que valeria muito hoje, cara? Ah, pra mim ela valia muito, né? Mas pra muitas pessoas não é lado, sabe? Porque hoje em dia a pessoa só fala em bicicleta. Era 29, é bicicleta caríssima, sabe? Mas essa bicicleta era cara, esse bicicleta? Não, a minha não. Não era uma bicicleta própria pra ti ou de você fazer? Não, é uma bicicleta que eu montei, preparei pra viagem, né? Ah, ok. Inclusive tenho vídeos aí, né? Depois vocês podem ver aqui, tá? Eu viajo aí, né? E assim era minha equipe dando estrada, cara. Cada cidade que eu chegava era um sonho realizado, né? Cada cidade era um sonho realizado. Era um sonho. E eu conheci cidade que eu não ia imaginar conhecer na minha vida. Exato. Você entendeu? Tem cidade que você nunca ouviu falar, né? Não sei se vocês já viram. Tem cidade no Maranhão que eu nunca... Tal de Pacaval, Santo Inês, né? É... Uma cidade que você conhecia, Orobó também... Orobó não, é... Codó, né? Tem cidade lá no Maranhão que eu não conhecia. Orobó já no Pernambuco, né? Então tem cidades que eu nem pensava em conhecer, né? E você acha que a gente aqui, você que já viajou todo canto aí do Brasil, a gente aqui do sul, do sudeste, assim... É mais... Tá... Tá... É mais privilegiado? Você já viu muita pobreza por aí, por esse mundão? Ah, inclusive na Bahia, né, cara? Na Bahia, aquela região lá que eu passei em uma estrada lá, você via crianças tampando buraco na estrada, tem que pedir moedinha pra... Pra se manter, né? Então nós aqui no estado de São Paulo, Renato, São Paulo... São Paulo, isso... A pessoa tem que agradecer o nosso estado aqui, porque o nosso estado é rico, né? É rico... É rico, é... Água na torneira... É... Tuto... Você vai pra aquela região do protesto lá, você só fala... Fala das capitais, as coisas boas, não fala do interior, né? Na parte necessária mesmo, que tem pessoa passando dificuldade... Inclusive na região do Sergipe mesmo, né? Eu fiz ali aquelas cidades ali de... Pro lado de Aracaju ali... Eu fiz umas cidades chamadas Lagarto, né? Uma cidade também... Que eu tive lá também... São várias cidades aqui, você sempre consegue lembrar muitas, né? São muitas cidades, né? Então, cada estado a gente consegue lembrar algumas... Algumas cidades que eu passei pelo Brasil, né? Mas o mais difícil foi fazer a região do Acre, né? Do Rio Branco... Canto Velho, Rombônia... Por que foi o mais difícil assim? Foi... Ah, o calor demais, né? Tinha uma... Você focava numa meta... Hoje eu vou rodar... 100 quilômetros... Minha meta era 100 quilômetros por dia... 100 quilômetros por dia... A região do Sul fazia mais, né? Porque você só desce, né? De Curitiba pra Rio Grande do Sul só desce... Entendi... Chegou ele pra Argentina... Buenos Aires... Era um sonho também... Inclusive pra chegar até... Até a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul... De lá... De Pelotas até chegar no Chuí... É tudo pleno... Não tem subida nem descida... Tava mais de 100 quilômetros por dia... Fazia... Aquela região fazia... Legal... Fazia... O problema era mais... É serra também, né? Tem umas serras pesadas ali no Paraná... São Catarina... Tem umas serras bravas pra descer... Eu tenho um irmão que mora em Concórdia... Passou pra lá? Fiz palestra em Concórdia... Legal... Itajaí... Fiz tudo... Joinville... Caricidade... Fiz tudo... Penha... Caricidade... Fiz ali... Inclusive eu tive em... Gaspar... Brusque... É tudo perto... Fiz palestra... Participei de vários passeios ciclísticos em Gaspar... Associação lá da cidade... Fui convidado, lógico... Eu já participei em Goiatuba e Goiás... Também... Passei esse piso da cidade... Com a minha presença... Que legal, hein? É... Eu tenho saudade desse lugar que eu passei, cara... E se a internet fosse presente... As redes sociais fosse presente... Talvez, cara... Hoje... Você estaria fazendo palestra até hoje, né? Estaria com a sua agenda cheia todo mês... É... Porque hoje é assim... Negócio de palestra, né, cara? Essas coisas estão em alta, né, cara? É... Palestra de motivação... Palestra financeira... Enfim... Todo esse tipo de palestra hoje está em alta... Está em alta, é verdade... Mas não que... Hoje você não vai... Talvez, cara... O pessoal te vendo aqui... Talvez... Você tenha... Se o pessoal volte atrás aí... Venha... Lembre de você... Mas sabe o que é? Tem muito pessoal que... Na época aí... Usava a minha palestra pra ganhar em cima, assim... Entendeu? Então eu não quero isso... Hoje eu quero palestrar... Não pra divulgar a marca, nada... Entendeu? Porque divulgar a marca era a micharinha que entrava... É... Negócio de R$100,00... Isso aí não é pra mim... Não sabe... Não pagava nem a despesa do hotel... Né? Hoje pra mim palestrar... Se alguém... Elas me interessar no caso das minhas palestras... Não... É tanto e xíli... Pronto... Pelo menos pra bancar meu hotel... E meu salário por mês... Agora pra mim ir... Pra tirar do bolso ainda, né? Pra mim é orgulho, é lógico... Passar essa motivação pros alunos... Em faculdades... Eu já fiz várias faculdades pelo Brasil aí... Né? As palestras... Às vezes até... As palestras... Elas são mais sociais do que... É... Sociais, é verdade... É... Não é... Não tem custo, né cara? Difícil, né? Acaba aqui tirando do bolso... É... Acaba tirando... Mas teve lugar que eu fui... Em algumas escolas estaduais aí... Que os próprios diretores... Pediu pros alunos... Um realzinho cada um... Pra ajudar o ciclista... Você vê como é que é, né? Como é que é... Ser valorizado, né? É assim que funciona... É assim que funciona... É assim que funciona... Mas... Então aí, né? Nesse tempo... De... De... Percurso... Tem alguma história... É... Bom dia... Nem... Tem alguma história que... Ficou marcante pra você... Na sua vida assim? Que te emocionou bastante? Já teve, cara... Inclusive... Indo de... Macapá pro Iapó... Macapá pro Iapó... Eu... Tive que dormir algumas doites... Na... Na mata, né? Na marrente... Então... É... A pessoa fala... Ah, cara... Você não tem medo? Tinha medo? Eu falei... A gente não tem que ter medo de fazer uma coisa que você tá correndo atrás... Se você tem medo, você não vai... E aí... Eu carregava frutas na época, né? Cara... É uma história até engraçada... Às vezes a pessoa fala... Ah, esse cara tá contando uma história que não... Não... Não é que não existe... Existia sim... Existiu essa história comigo... Essa realidade... Eu coloquei minha fruta na bicicleta ali... Na minha bolsa... Tava aberta, cara... Aí quando foi mais ou menos umas 11 horas da noite... Né? Eu escutou uns barulhos, sabe? Os barulhos ali na mata ali... Em cima da minha bike... Aí quando eu senti a lanterna ali... Cara... Eu nem acreditei que eu vi... Os macacos, cara... Os macaquinhos... Tudo na bolsa lá, cara... Cada um mexendo lá... Pegando banana... Pegando as coisinhas... As coisinhas que ele conseguia pegar... Eles pegavam, sabe? Aí eu peguei... Não... Falei... Nem vou mexer... Deixa quieto lá, né? Só foquei a lanterna pra ver o que era... Os macacos que estavam lá, né? Aí deixei... Aí quando eu... De manhã cedo que eu acordei... Eu não ia descer ali da rede pra ela... Perigo da lá... Aquela maca... Pode ter cobra... Aí eu... Quando eu fui lá ver... Cara... Ixi... Tinha feito uma bagunça nas minhas bolsas, né? Então isso aí foi uma coisa mais marcante... Em questão de história da minha viagem... Mas foi isso... Né? E a história da minha... A outra coisa da realidade que aconteceu... Foi da palestra que eu fiz... Sabe o que eu falei pra você? Algumas palestras... E umas pessoas que se emocionavam... Sabe? Com a minha história de vida... Sabe? Na realidade das palestras... Eu passava os vídeos, né? Dos lugares que eu passei pelo Brasil... Sabe? E eles viam aquilo lá... Eles viam a realidade... Né? Poxa... A gente estuda que reclama da vida, né? Você que saiu pelo Brasil... Não tinha estudo... Eu estudei pouco tempo, né? Cheguei... Assim... Acho que foi até a quarta série só... Não cheguei a estudar... A ter um diploma... Né? E... Você que não teve quase estudo... Correu atrás dos seus sonhos... E hoje contando sua história de vida pra nós aqui... É emocionante mesmo... Todo mundo tem que se emocionar mesmo... Entendeu? Nas minhas palestras... Às vezes eu abro a palestra com... Algumas músicas evangélicas, né? Assim... Sabe? Que fala de... Sonho... Né? Objetivos, né? Então isso já é... Já dá uma motivação já no início da palestra... Porque a palestra não pode estender muito logo também... Né? Tem um... Mais de uma hora... Uma hora e meia... Pra... O pessoal entender um pouco... Né? E quando a gente... Tem um objetivo... A gente tem que passar por cima de todas... É... Obstáculo que tiver na frente... Entendeu? É a felicidade que eu chegava e eu não sabia onde ia dormir... Mas o meu ponto era chegar na delegacia... Pedir apoio... Sabe? Eu fazia isso aí... Porque graças a Deus... Não devia... Não deu pra justiça... Não deu nada pra justiça... Então... Meu medo... Meu negócio era chegar e... E procurar... Né? Apoio... Recife... Belém... João Pessoa... Fortaleza... Macapá... Goiânia... Brasília... Cara... Brasília eu fiquei no Compombeiro lá... E tem batalhões do Compombeiro que tinha... Tinha o lugar do restaurante... Rio de Janeiro... Né? Também... Né? É... Tanto na região Lagos, né? É... Niterói... Inclusive... O que marcou também foi o Rio de Janeiro, né? Quando eu conheci a governadora na época, né? Que era a Rosinha... Que era a desmirada... Oi, bom dia! Rosinha... Como é que era o nome dela? Rosinha... Eu tinha... Ela era a governadora do Rio de Janeiro na época... Em 2000 e lá quebrados... Ela tinha que quebrar a perna naquela época... Aí... O corpo de bombeiro eu conhecia o comandante lá que... Comandante é... Essa que é a tenente e coisa assim... Não é mais... Ele é irmão... Da governadora, né? É irmão... Aí eu falando com o oficial do dia... Falei pro rapaz... Como é que eu faço pra chegar até o palácio do governo? Quero ser governadora... Quero estar junto com ela e receber o poder do Rio de Janeiro... Rapaz, tá no lugar certo... Vou chamar uma pessoa que você vai conhecer agora... O cara marcou... O rapaz marcou... O governador falou... Ela não pode receber assim... Lá no palácio onde ela trabalha... Mas vai receber na residência... Na residência principal que é do governador... Me levaram lá... Tô descontado, cara... Cheguei até lá... Ela me recebeu lá no palácio... E você que é a bicicleta? A bicicleta... Me recebeu... Entregou a bandeira do estado do Rio de Janeiro pra mim... Então... Quando as pessoas perguntavam de onde você era... Você falava que cidade? Rincão? Rincão mesmo... Rincão, né? Que legal... Inclusive eu posto no meu Facebook... É ciclista de Rincão, né? Eu põe história... No história lá... Eu põe ciclista de Rincão... E foi conhecido também muito tempo... Como ciclista da Wizard... Isso... Isso... E hoje é alemão ciclista, né? Hoje é alemão ciclista... Alemão ciclista no Facebook... Legal, alemão... Superação... Né, Marcelo? História de vida aí... Cara... Isso daí serve... Porque às vezes... Até... A gente no emagrecimento, alemão... Cara... Eu... Pra... Começar a pedalar aí, cara... Pra fazer uma atividade... É um... Desano... Pai daqui no trevo... Sendo vilão... Outro país... Isso daí é um desano... Desgraçável... Aí... A avenida tá do lado de casa aqui, ó... A avenida tá do lado de casa... Pra andar... Vê se anda... Anda nada... Os dois, viu, Leomão... Não é só ele, não... É eu e ele, né? Tô bem... A vez que você compra um carro... Tem carro... Ela não quer saber onde é a pé, não, velho... É, cara... Não, pra ir na padaria tem que ir... Né? Eu tiro por mim, cara... Tiro por mim... Hoje... Você ficou mais na zona de conforto... Depois que parou, Leomão? Ah, graças a Deus, cara... Você tá assim... Hoje tem minha casa, né? Assim... Mas você tá mais preguiçoso... Assim... Como se diz... Mais acomodado... Ah, eu vou ali... Eu vou de casa... Ah, mas não é, Marcelo... Acho que a gente tem uma vida que a gente tem uma pegada, né? Aí chega uma hora que a gente... Todo mundo quer tirar o pé um pouco, não é? Todo mundo vai dando uma... Ele já tá ficando senhor, já... Vai ficar continuar andando... A pessoa que se acostumou com essa vida, ela não para, velho... Vai mesmo, velho... Você que tá com 26... Quantos anos você começou a andar de bicicleta? Vixe... Quando eu comecei a andar mesmo é... Você tinha quantos anos, você? Vinte e pouco... Não... Não... Eu já pedalava na cidade aqui, né? Quando eu andava aqui... Não, mas quando você começou... 2004... Você tinha quantos anos em 2004? Ah, não lembro... Ah, foi quando eu comecei há 20 anos, mais ou menos... Acho que uns 20 anos... Ah, é? Com 20? É... Você tá com uns 46 agora... Não... 2004... Não... 2004... Ó... 2004 pra cá... 2004 pra cá... Ele tinha quase 40... É... 40... Será que você é quase 60, né? É... Com 40 anos eu tava pedalando aí, né? Tava no pedal... Você... Você... Mas assim... Você falou que começou em 2004... Você foi pra Brasília, não é? Não... Foi... É... Não... Isso aí foi quando eu participei do programa do Ratinho... É verdade... Quando que você foi pra Brasília o ano, mais ou menos? Não lembro... Não lembra? Ah... Não lembro... Mas tem... Eu não fiz... Não, não... Só pra... Eu falei... Então você começou... Pedalar com 20 e terminou com 40? De pedalar? 40 e pouco... Não... Tá com... 2017... Eu não lembro, cara... É só ler... Mas não... Não faz muito... Eu aposentei... Eu tô com 60 anos... Tá com quase 8 anos... É... Quase... Quase 50 mesmo... Quase 50 anos eu parei... Andou, hein, né, irmão? Olha lá, Marcelão... Tem que começar agora... Senão não vai bater 50 mil km, não... Não bate nem de carro... Mas a gente vai... Gente... É complicado, né? Gente... Não é assim... Brincadeiras as partes... Para... Obrigado... Eu vou encerrar... O vídeo que tá dando 30 minutos... O Lemão, ó... Obrigado pela... Contribuição aqui para o nosso canal... É só... É igual assim... A gente vai continuar conversando... Só que sem registrar... É... Só... Mas esses 30 minutos aqui... Trouxe para muitas pessoas... Bons ensinamentos... Aqui, dona Elza... Vem andar de bicicleta com o Lemão... A vó Elza... Oi? Não, eu gravo... Normal... E agora eu já posto no... No YouTube e no Face, já... Alemão... Alemão ciclista... Pessoal que gostou... Curta, compartilha... Se inscreva no canal... É... Vamos marcar também lá... O Alemão ciclista... Bacana, né?